Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no meu canal dicas e ideias de faça você mesmo e home decor, né amor? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a transformação que eu fiz em uma janela. Eu ganhei essa janela da minha amiga Ivone, ela reformou a casa e tirou as janelas da casa dela, as janelas de madeira e trocou por janelas de alumínio. E ela me deu essa janela, ela estava toda pintada de preto e eu queria transformar essa janela numa decoração farmhouse. E o resultado ficou lindo demais, modéstia à parte, fiquei muito feliz. Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas eu não achei que fosse dar tão certo e estou muito feliz de dividir essa ideia aqui com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, vamos lá? A primeira coisa que eu fiz foi lavar a janela. Ela estava guardada há um bom tempo na garagem, então ela estava muito suja, tinha muita poeira, muita folha seca. Então, antes de começar a trabalhar, eu achei melhor lavar ela e tirar toda a poeira possível para facilitar o trabalho também, né? Com ela bem limpa e seca, deu para perceber que ela tinha uma pintura bem antiga, estava bem grosseira e que eu ia ter um trabalho para tirar toda a tinta dessa janela. Dava para ver claramente que ela foi pintada com esmalte sintético, então eu passei um removedor pastoso de tinta em toda a janela para tirar o máximo possível dessa tinta, para ver como é que era debaixo de todas essas camadas grossas de tinta, né? E eu tive uma surpresa à medida que eu fui tirando a tinta dela. Eu achei que ela estava só pintada de preto, mas não. Ela foi pintada de quatro cores diferentes ao longo do tempo que ela estava na casa. Eu não sei vocês, mas eu acho uma delícia ver a tinta soltando da peça. Dá uma sensação de limpeza incrível. Depois que o removedor pastoso agiu, eu comecei a raspar toda a moldura da janela e olhem só, a janela, como eu comentei com vocês, tinha sido pintada com quatro cores diferentes. Ela tinha sido pintada de branco, depois pintaram por cima do branco de azul turquesa, em seguida pintaram ela com marrom e a última cor foi o preto. Então a camada de tinta que tinha em toda essa moldura da janela era bem grossa. Me deu bastante trabalho, confesso para vocês, para tirar essa tinta, porque não foi... Uma demão do removedor pastoso não foi suficiente para tirar todas as camadas de tinta. Eu tive que fazer isso duas vezes, porque as demãos de tinta eram muito grossas, tinha muita tinta acumulada. E já na segunda demão do removedor pastoso, eu comecei a achar uma luz no fim do túnel. Achei finalmente a madeira dessa janela debaixo de tantas camadas de tinta. Olhem só a grossura das camadas. E deu trabalho, mas valeu muito a pena, porque a madeira da janela era muito boa. E olhem a diferença que já deu da nossa janela lá no começo do vídeo para agora. É outra janela, né? Eu não tinha certeza se eu ia pintar essa janela novamente ou não, então eu optei por pegar minha lixadeira com uma lixa grossa e terminar de tirar essa tinta branca que estava no fundo. Para ver que cor que era essa madeira da janela, qual que era a tonalidade, e decidir se eu finalmente iria pintar essa janela ou não. E vou contar para vocês, o tom da madeira dessa janela era muito bonito. Eu fiquei na dúvida, demorei muito para resolver se eu ia pintar ela de fato ou não. Como vocês podem ver, não era uma madeira muito exclura, nem muito clara. Era um tom muito bonito. Então eu deixei ela quieta um pouco até resolver se eu iria pintar ou não. E comecei a mexer na parte de trás da janela. Na parte de trás, quando eu virei ela, eu percebi que o rejunte, vou chamar de rejunte, que segurava os vidros dela, eles estavam soltando. Então eu optei por terminar de tirar esses rejuntes, essa massa que tinha em volta dos vidros. Eu sabia que eu queria colocar espelho nessa janela. E inicialmente eu ia colar esses espelhos em cima do vidro. Mas assim que eu vi que esses rejuntes estavam soltando, eu achei melhor ter o trabalho a mais de tirar eles e ficar com acabamento legal, do que correr o risco de eu colar o espelho em cima do vidro e depois acabar soltando tudo. Foi um processo trabalhoso também, mas eu sabia que o acabamento final da peça ia ficar muito bom, então compensa todo o esforço. E além de quebrar todo esse rejunte, só tinha que tomar cuidado com esses vidros. Mas foi bem tranquilo no final das contas, foi soltando de boa e eu consegui tirar os quatro vidros da janela. Como eu tenho duas janelas dessa pra fazer, eu optei por pintar essa de branco e deixar a outra janela que eu ainda tenho pra reformar na madeira natural. Optei pelo branco pra dar um destaque na cor da parede aqui da entrada de casa, vocês vão ver depois. E eu pintei com tinta PVA. Como eu tenho um canal aqui no YouTube de pintura em madeira, eu trabalho muito com tinta PVA, então eu escolhi passar uma demão bem caprichada desse branco em toda a janela. A ideia desse branco não era deixar ele fechado todo certinho, aquele branco liso, sem efeito nenhum. A ideia era deixar um branco rústico. Então eu passei uma demão de tinta só pra facilitar, porque eu sabia que eu ia passar uma lixadeira depois. Então eu queria que ficasse um fundo branco, porém bem gasto. E uma demão só de tinta facilita demais o processo na hora de lixar. Com a tinta bem seca, peguei minha lixadeira e uma lixa fina. Eu passei a lixa 240 em toda a janela. Além do fundo ficar gasto, ele também ficou bem lisinho por conta da lixa ser fina. Se eu colocasse uma lixa mais grossa, provavelmente a janela ia ficar mais rústica ainda. Mas o fato de eu ter passado a lixadeira com uma lixa fina, deu exatamente o rústico que eu queria pra janela. Nem aquela coisa muito certinha, nem também muito rústica. Eu conseguia aí pegar um meio termo que era exatamente o que eu queria pro resultado final dessa janela. A ideia era exatamente essa. Uma janela antiga, rústica, mas ao mesmo tempo muito charmosa. E pra proteger a pintura e dar um acabamento em toda a janela, eu passei cera de carnaúba por cima de toda a pintura. Deixei secar bem essa cera e depois com uma flanela eu vim lustrando. Além de proteger, ela deixa um brilho bem leve, fica super bonito, o resultado final fica super delicado. Mas quem quiser, dá pra passar um verniz spray ou até um verniz de pincel também. Eu optei pela cera porque eu acho que super combina com o efeito final dessa peça. E lógico que eu queria colocar detalhes a mais na nossa janela. Mandei fazer no marceneiro duas portas em pinos, imitando portas antigas. E eu passei uma demão de stem na cor imbuia, nas duas portas. Esse stem é o mesmo que eu passei na mesa de bobina, no primeiro vídeo aqui do nosso canal. Esse stem, além dele tingir a madeira, ele protege ela. Ele, inclusive, ele é válido pra interior e exterior. Então, se essa peça fosse tomar chuva, não teria problema nenhum. Porém, eu utilizei só pra tingir a madeira mesmo, pra deixá-la um pouco mais escura. E aí, no vídeo, parece que ela tá bem escura. Mas depois que seca completamente, essa tonalidade dá uma clareada e fica um tom muito bonito, que eu gostei muito de utilizar. Além das portas, eu também pedi pro marceneiro cortar uma ripa da largura da janela, pra eu colocar como se fosse um beiral. E nesse beiral, eu também passei uma demão de stem. Com tudo bem seco, passei uma lixadeira com lixa fina em tudo também, pra dar um efeito mais rústico. Pra prender esse beiral embaixo da janela, eu fiz três furos com a furadeira e parafusei. Além de parafusar, eu colei com cola pra madeira, pra ter certeza de que ia ficar bem firme. Também pendurei três ganchos atrás da janela, porque ela era muito pesada, então eu prefiro pecar pelo excesso que pela falta. Mandei cortar quatro pedaços de espelho do tamanho do espaço da janela e fui encaixando. Pra prender, eu confesso pra vocês que eu fiz uma gambiarra. O certo era passar uma cola de silicone atrás desse espelho pra prender e deixar bem certinho. Eu não tinha comprado a cola de silicone e eu queria fazer aquele momento, naquela hora. Então, a minha gambiarra foi passar cola quente em todo o vão do espelho na parte de trás da janela. Gente, não me julguem. Passei a cola quente, testei, ficou bem firme. Mas se vocês forem fazer na casa de vocês, comprem a cola de silicone, que com certeza é muito mais prático. E como o seguro morreu de velho, não deixei, só na mão da cola quente, lógico. Eu tinha essas chapas metálicas aqui em casa e optei por parafusar duas em pontas opostas de cada espelho. Pra se acontecer, se da cola quente soltar o espelho, ainda ter essas travas pra segurar ele e ele não cair direto no chão. E não ia ser uma janela farmhouse completa pra mim se não tivesse ganchos nela. Eu optei por colocar dois ganchos desse em prata velha, que eu já tinha guardado aqui desde o ano passado, e coloquei nas duas laterais dela. Tampei os furos do parafuso, até tinha furado um errado, com uma massa pra madeira na cor cerejeira. Pra pendurar essa janela pesadíssima, eu pedi ajuda pro meu pai. E aí era pendurar com bucha e parafuso mesmo, porque a janela é bem pesada. Eu já sabia que eu queria pendurar essa janela nessa parede, pra assim que você entra aqui na entrada de casa, você já dá de cara com ela. Ficou super proporcional a janela com as portas, com o tamanho dessa parede. E daí é bucha, parafuso, e centralizar essa janela no centro da parede. Tinha esse móvel, né, esse buffet branco, que eu ia colocar de uma outra forma, mas a hora que eu vi essa janela na parede, não teve como fugir. Eu acabei centralizando o buffet embaixo da janela. Confesso que eu jamais ia imaginar que ia ficar tão bonita essa janela. Eu fiquei muito feliz com o resultado final. Eu queria uma janela farmhouse, mas não imaginava que ia dar tão certo. E essas portas que eu mandei fazer para colocar na lateral da janela, fez uma total diferença também, porque deu um detalhe totalmente diferente para a janela como um todo. Fiquei muito feliz com essa janela na parede e com toda a decoração que eu fiz nela depois. E falando em decoração, eu tinha alguns efeitos farmhouse parados aqui em casa, resolvi tirar o pó deles e encaixar nessa parede que tinha tudo a ver a combinação dos detalhes. Essa guirlanda eu comprei a estrela de metal e os enfeites em volta pela internet e eu montei numa guirlanda de cipó que eu já tinha aqui em casa. Também comprei outros enfeites, um banquinho de MDF e essa plaquinha decorativa, tudo bem baratinho, para agregar na decoração do buffet que estava embaixo da janela. Grande parte da decoração eu já tinha guardado em casa, que eu tinha feito várias pinturas de porta-retratos, da placa decorativa, da bandejinha para colocar a carteira e a chave, mas eu não utilizava porque eu não tinha um lugar específico e não me agradava em canto nenhum. E agora está fazendo todo sentido na composição dessa parede, ficou tudo bem farmhouse, então valeu a pena ter guardado e agora está utilizando toda a decoração junta no lugar certo. Eu fiquei super feliz com o processo e o resultado final dessa janela e espero que inspire vocês a pegar um cantinho aí da casa de vocês que esteja parado e transformar ele totalmente como faça você mesmo muito gostoso de fazer. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.